Imaginemos que nós tenhamos, como todos nós temos, o nosso famoso tio do churrasco, que dirá as barbaridades que eles sempre dizem nos domingos familiares que se tornaram impossíveis no Brasil. Não dá pra tipificar como crime. Imaginemos que este mesmo tio do churrasco abre um canal do YouTube, com este mesmo discurso, ele começa a se dar conta de que esse discurso é monetizável e que quanto mais ele radicalizar o discurso, maior o número de pessoas que ele atinge. E se ele atingir um número muito grande de pessoas, ele pode inclusive tornar-se um deputado ou uma deputada federal. Leonardo, eu fiz uma descrição de muitas personalidades do mundo bolsonarista, não fiz? Bia Kicis, Carlos Zambelli, Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, todos tiveram essa trajetória. Nas suas salas de aula, no seu grupo de trabalho, eram pessoas que você deixava de lado, porque as opiniões eram inaceitáveis, começaram a ter através das redes sociais e das plataformas digitais um enorme alcance, radicalizaram o discurso, porque se deram conta de que a radicalização colocava dinheiro no seu bolso, tornaram-se políticos e, como políticos, levaram os países ao caos. Leonardo, o que aconteceu em Foz do Iguaçu, o que aconteceu em Sinop, os genocídios e anomames seriam o destino deste país se Bolsonaro tivesse sido reeleito. Então, aqui, manter o foco e manter o bom senso. Não se trata, em nenhuma circunstância, de começar a buscar discurso de ódio em todos os lugares, não é isto. O que me parece do que se trata é de manter um foco e compreender que o discurso de ódio é uma explosão, o que vem antes é a retórica do ódio. A retórica do ódio pode ser coibida no seu princípio. Por exemplo, todos esses políticos que eu citei, todos convocaram para as manifestações do dia 8 de janeiro. Eu tenho vídeos guardados. Todos convocaram para as manifestações do dia 8 de janeiro. Todos questionaram a legitimidade das urnas. Todos favoreceram o delírio da interpretação terraplanista do Ives Gandra Martins, do artigo 142. Todos diziam tic-tac, tic-tac, tic-tac. Todos afirmaram que o Lula não ia subir a rampa. Todos disseram o tempo todo, o tempo todo conclamaram, dando falsa esperança para as milhares de pessoas na porta dos quartéis, dando ao delírio coletivo algo que só aconteceu no Brasil, Leonardo. Isso é muito grave. Veja, Leonardo, como eu disse agora, é muito grave. Vou passar a boa nota com você. Se eu tiver certo, é a razão objetiva pela qual todos esses políticos e essas políticas precisam ser investigados com seriedade e punidos com rigor. Veja, o ecossistema de desinformação permanente, que estimula a retórica do ódio, que leva à desumanização do adversário, que permite terrorismo doméstico, como o caso do Foz do Iguaçu, o caso de Sinop e o caso do George Washington, que tentou explodir um caminhão de combustível no aeroporto de Brasília, Leonardo, onde nós chegamos. É aí que a retórica do ódio nos levou. Pois bem, se essas pessoas, muitos são conhecidos nossos, foram levadas à dissonância cognitiva coletiva, a uma autêntica realidade paralela, pedindo para alienígenas pousarem no Brasil para manter Bolsonaro no poder, se nós vimos pessoas rezando, ajoelhadas para um pneu murcho, para um pneu vazio. No Brasil, este delírio coletivo foi auxiliado, tornou-se crível, tornou-se um ar de realidade, porque o exército brasileiro apoiou as pessoas na frente dos quartéis, porque as polícias militares ajudaram. A polícia militar do Distrito Federal escoltou os terroristas para o assalto à sede dos três poderes, porque o comando das Forças Armadas entre o 30 de outubro e o 1 de janeiro lançou uma nota indecente, verganhosa, que envergonha as Forças Armadas brasileiras, dizendo que as manifestações eram pacíficas e eram legítimas, manifestações golpistas. Isto é, ao delírio coletivo produzido pelo ecossistema de desinformação, essas pessoas tiveram o aval do Exército Brasileiro, da Polícia Militar do Distrito Federal, de políticos e de políticas. Percebe, Leonardo? Então, aqui é a retórica do ódio em plena ação. Quando ela explode pela tensão acumulada, é o 8 de janeiro. Mas o que vem antes precisa ser investigado democraticamente, devido ao processo legal, amplo direito de defesa, acesso a todas as instâncias recursais da legislação brasileira. Mas esses deputados, essas deputadas, o general, comandante do Exército de Brasília, que não permitiu que o acampamento fosse desmontado e disse haverá um banho de sangue, ele precisa sofrer punição. Então, o comandante da aeronáutica, que teoricamente se recusou, da Marinha, desculpe, da Marinha, que ao que parece se recusou a bater a continência para o presidente Lula, precisa ser punido. O coronel da Polícia Militar, que estava no comando das ações e que não impediu a destruição do assédio dos três poderes, aliás, ele já está punido e preso. O ministro Anderson Torres, secretário de Segurança do Distrito Federal, que parece ter criado condições favoráveis para que aqueles atos terroristas ocorressem, precisa ser punido e precisa ser muito grave, Leonardo. Porque, ao delírio coletivo, no Brasil, isso não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo, Leonardo. No Brasil, ao delírio coletivo, se uniu a ação concreta do aparelhamento bolsonarista da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, das Forças Armadas, das Polícias Militares. É por isso que um grupo como este, montado com muita sensibilidade pelo ministro Silvio Almeida e liderado pela deputada, ex-deputada Manuela Dávila, pode ter uma enorme importância para o país. porque nós precisamos trazer todos esses casos para a discussão pública. E precisamos compreender que eles só são possíveis porque antes do discurso de ódio, antes da explosão da violência, há uma silenciosa retórica do ódio por anos e anos e anos.